Agora o assunto é trânsito, é que a Codetran está interligando as ciclofaixas dos bairros São Vicente e Dom Bosco. A equipe do Balanço Geral tem essas informações pra gente de como vai funcionar essa interligação. Boa tarde, Juliana Senne. Boa tarde, Graciliano, Bruna, todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, a Codetran começou a fazer a interligação do bairro São Vicente, Cidade Nova e Dom Bosco. Agora o ciclista que passar pela rua Stefano José Vanolli, ele vai poder seguir reto na rótula e passar aqui pela rua Carlos Mafra. E vai seguir com mais segurança em direção ao bairro Dom Bosco, passando ali inclusive pela Ponte Nova na rua Jacó Ardigó. Lembrando que o motorista tem que fazer a parte dele, essa é uma reclamação que era dos ciclistas e também dos motoristas. O motorista tem que dar passagem preferencial pro ciclista e quem anda de bicicleta precisa também respeitar as regras e andar agora por essa ciclofaixa. A gente percebe que mesmo com a ciclofaixa já pintada, muitos ainda passam do outro lado, onde não tem a marcação, inclusive passam por cima da calçada. Quem anda de bicicleta também pode pegar uma outra rota alternativa que tem ciclofaixa, que é passando pela Adolfo Konder, seguindo o reto, indo até a rótula onde tem a delegacia e passando ali pela rua Carolina Vailati, que também vai dar no bairro Dom Bosco. Voltamos com vocês aí no estúdio.